A melhor boca, o melhor beijo deve ter Pra ser só minha água eu tenho que fazer Se for com pochão de cabelo eu faço Se for com pecado eu te ganho na massa Mas se não for assim já sei Te cubro com beijo sempre que acordar Te faço mulher antes de levantar Eu sou esse amor com sua rapadeza Você pede beijo, eu tiro sua roupa Só se eu desejo te deixo bem louca Eu tento ser o melhor pra você Eu vou fazer com ela diferente Vai ser a melhor foda entre a gente Se ela se apaixonar vou me entregar Me entrego de olhos fechados Eu vou de cabeça afundo sem pensar Eu vou fazer com ela diferente Vai ser a melhor foda entre a gente Se ela se apaixonar vou me entregar Me entrego de olhos fechados Eu vou de cabeça afundo sem pensar A melhor boca, o melhor beijo deve ter Pra ser só minha água eu tenho que fazer Se for com pochão de cabelo eu faço Se for com pecado eu te ganho na massa Mas se não for assim já sei Te cubro com beijo sempre que acordar Te faço mulher antes de levantar Eu sou esse amor com sua rapadeza Você pede beijo, eu tiro sua roupa Só se eu desejo te deixo bem louca Eu tento ser o melhor pra você Eu vou fazer com ela diferente Vai ser a melhor foda entre a gente Se ela se apaixonar vou me entregar Me entrego de olhos fechados Eu vou de cabeça afundo sem pensar Eu vou fazer com ela diferente Vai ser a melhor foda entre a gente Se ela se apaixonar vou me entregar Me entrego de olhos fechados Eu vou de cabeça afundo sem pensar Eu vou de cabeça afundo sem pensar Me entrego de olhos fechados Eu vou de cabeça afundo sem pensar Eu vou de cabeça afundo sem pensar Eu vou de cabeça afundo sem pensar